Aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? 17 horas, 9 minutos, 18 graus, rodovia BR-101 Chegando aqui no KM188 Estamos no sentido sul, né? Dando continuidade aí A nossa viagem KM188, então, ponte sobre rio São Miguel Saída 188, Balneário São Miguel retornou E a chuva A chuva não dá trégua Chuva e chuva Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Polícia Rodoviária Federal, 500 metros. Polícia Rodoviária Federal. 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 Vamos lá. Trânsito lento, próximos 25 km. KM192. Antônio Carlos, três riachos. Saída aqui à direita. Saída 192. Saída. 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 Vamos lá. Saída 193, Pinguassu, Centro. Florianópolis, 10, Palhoça, 18, Porto Alegre, 464. Rodovia Governador Mário Covas, R101, sentido sul. Saída 194, bairro Carandai. Retorno à direita. Por enquanto o trânsito tá de boa. Vamos ver. Vamos lá. M195, é Biguassu, meus amigos. Estamos, então, em Biguassu. Chuva agora deu uma aliviada, né? Desde de manhã até agora chovendo, meus amigos. Começou ali na metade da manhã, mais ou menos. Fim da manhã já. E não parou mais. Vamos lá. Vamos lá. Saída 197, Biguaçu, Jardim Janaína. Vamos lá. Saída 197, então. Biguaçu, Jardim Janaína aqui. Saída direita. Vamos para frente. Vamos lá. 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 Saída 199, São José, bairro Serrania. Retorno direita. Próxima saída ali. Saída 200, São José, bairro Areias. A 1 km. A 1 km. Parou. Parou. Olha aí. A 1 km. 1 km. 1 km. 1 km. A 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 2 km. A 1 km. A 2 km. A 1 km. A 1 km. A 1 km. A 1 km. Vamos lá. Para entender o motoqueiro ali dando sinal de luz para os caminhões, aí você confunde mais a gente, é melhor você cozinar então, né, que nem eles fazem. Aí confunde, você está vindo daqui a pouco o cara dando sinal de luz, você não sabe o que está acontecendo. Aqui, pessoal, saída 200, né, eu tive que quase que colar no colega da frente aqui, porque senão eu ia trancar a saída ali. Eu tive que puxar para frente aqui, senão tranca o pessoal ali atrás para sair. Beleza? Não gosto de parar assim muito perto, mas por causa dessa saída, olha a placa ali, a saída 200, a saída está um pouquinho para trás aqui. Tive que parar desse jeito aí, mas não gosto não. É isso aí, a noite chegando, hein. 17 horas 25 minutos, a noite chegando. Chegando a noite já. Mais um dia que vai terminando, a noite vem chegando. Você está passando por um trecho com engarrafamento de 8 minutos. Você ainda está no trajeto mais rápido. Beleza, então, pessoal, vamos puxando a fila aqui, daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês aí mais e mais. Beleza? Quero ver se mostra para frente aí. Vamos ver também o lugarzinho que a gente vai fazer o pernoite, tá bom? 17 horas 26 minutos, 18 graus, a temperatura está caindo, a noite está chegando, o dia já vai indo. Graças a Deus aí mais um dia que vai chegando ao fim, mas a noite vem chegando e a gente não parou ainda, né. Daqui a pouco aí a gente vai se organizar para ver aonde vamos parar, né. Hoje eu, por causa do horário que eu saí do cliente, tive que parar para acessar ali, demorou, né, fiquei bloqueado. Aí me atrasou um pouco, assim, me complicou um pouco a minha organização com a questão do pernoite, né. E esse trânsito aqui também, né, ele não tem como você programar muito que hora que você vai parar, onde você vai parar, até onde eu vou conseguir. Mas aí daqui a pouco a gente consegue se organizar um lugarzinho para a gente parar, beleza? Então a gente volta no próximo vídeo, muito obrigado a todos, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!